Oi pessoal, eu sou a Camila Pinto E eu sou o Daniel Marvel Bem-vindos a... Shake Love Shake! Bom, hoje tá um sabadão Faz uma semana que não parava de chover em Porto Alegre Alagou a cidade A gente tava virando sapo já Não aguentava mais E hoje é sábado e tem muito sol Tipo, o céu tá azul limpíssimo E a gente vai aproveitar o dia Pra ir no Templo Budista Que fica aqui pertinho Em Três Coroas Ficam 100km de Porto Alegre E a gente vai mostrar um pouquinho Do nosso dia pra vocês A gente tava vindo aqui pela estrada de Itacoara Aí no meio dos morros Tem uma acerração baixa A coisa mais linda E a gente parou pra... 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 Ir lá filmar com o drone Aí o Daniel tá ali, ó Pilotando Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó Lá no fundo, aquele branquinho lá É a acerração que baixou Acerração que baixa Sol que racha Ela baixou e ela ficou lá no meio dos morros E tem um lago também lá embaixo E aí a gente tá... A gente não, porque eu não tô fazendo nada Daniel tá aqui fazendo umas imagens Chegamos... A gente veio pela estrada que eu não sei o nome Depois eu descubro Pra chegar no templo a gente dobra assim É a direita de quem tá subindo a serra E anda, acho que uns 11 km morro acima Começa com asfalto Aí uma parte é com paralelepípedo E outra parte é chão batido Tudo subindo o morro Mas é bem tranquilo assim Não tem erro pra chegar até aqui Tem duas formas de vir até a Três Coroas Saindo de Porto Alegre Tu pode ir pela BR-116 Que vai passar por Canoa São Depoldo Novo Hamburgo E no Novo Hamburgo tu vai entrar E vir aqui na direção de Três Coroas Ou tu pode fazer o caminho que a gente fez Que eu prefiro até Que é o caminho indo por Gravataí Pega a Freeway, Gravataí RS-118 Entra na RS-20 Se não me engano é essa a estrada A gente vem é o RS-20 Por que eu prefiro? Ela nem é mais curta ou mais longa Tu tem mais contato com a natureza É uma estrada onde tu vem pelo meio dos morros Ao contrário da BR-116 Que tu vai cortando as cidades ao meio É uma paisagem meio cinza Que foi ali onde a gente parou Pra fazer o vídeo da acerração baixa Lá no meio dos morros Isso, ali onde a gente parou É essa estrada RS-20 Pela qual a gente vem até aqui E que é uma estrada muito mais bonita Tem muito mais verde Árvores, morros É muito mais É uma viagem muito mais legal De repente Pela BR-116 O trajeto é mais rápido Mas não é bonito Mas não é bonito É uma paisagem que a gente está acostumado a ver todos os dias Essa coisa de cidade Nessas vias expressas de cidade Enfim Agora a gente chegou E vamos fazer bastante imagem Porque o lugar é muito lindo Sente a vibe Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto